Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje a nossa história é esta. Minha irmã é um ET. Mas antes, ajudem o nosso canal, deixem o seu like ou inscrevam-se. Vamos então à história? Este é o Alf. As coisas de que ele mais gosta são, primeiro, alienígenas. Segundo, foguetes. Terceiro, a lua. Exatamente nesta ordem. Ele mora em uma casa com a mãe, um pai e uma irmã recém-nascida chamada Ruby. Mamãe falava bastante sobre Ruby. Ah, Alf, ela não é a coisa mais linda que você já viu? Até parece que caiu do céu. Mas Alf estava pensando nos alienígenas e tudo que ele ouvia era Blá, 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 céu. Papai também falava. Ruby, a toda hora. Ah, Alf, ela não é adorável. Nós devemos arrumar um espaço para ela. Mas Alf estava ocupado desenhando um astronauta. E tudo o que ele ouviu foi Blá, 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 espaço. E foi então que Alf se deu conta de que Minha irmã é um ET Que veio do espaço. Afinal, ela se parece com um alienígena. Fazia sons de alienígena. Definitivamente, ela tem cheiro de alienígena. E ela sempre chorava, porque queria voltar para casa. Então, Alf decidiu levar Ruby para a lua, de onde ela devia ter vindo. E ele tinha exatamente o que era preciso para levá-la até lá. O seu foguete! Alf passou um tempão arrumando para Ruby tivesse uma agradável viagem de volta para casa. Ele até arranjou um lugarzinho para os lanchas, caso ela sentisse fome no caminho. Agora, faltava apenas vestir as roupas de astronauta. Então, finalmente, estavam prontos para partir. Alf embarcou no foguete com Ruby. Bem, era preciso alguém responsável, né? Para pilotar. E começou a contagem regressiva. Três, dois, um, decolar! Alf e Ruby planaram pelo ar, sobre a copa das árvores e por dentro da escuridão estrelada. Eles voaram e voaram em direção à lua. Logo depois, aterrissaram suavemente. A lua era um lugar maravilhoso. Ruby estava muito feliz. E os alienígenas eram muito mais amigáveis do que Alf havia imaginado. Havia até um cartaz. Sejam todos bem-vindos, Ruby e Alf! Eles brincaram e brincaram a noite toda. Até que Alf ficou com sono e disse Ruby, é melhor eu voltar para casa agora. Mas quando ele subiu no foguete, de repente, se sentiu muito triste. Ruby, ele disse Você acha que poderia voltar comigo para a terra e ficar lá um pouquinho mais de tempo? E Ruby respondeu Gu, 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 gu. Então eles voltaram. Por dentro da escuridão estrelada, sobre a copa das árvores, de volta à casa deles. Naquela noite, Ruby dormiu na cama do Alf. Boa noite, Ruby! Sussurrou Alf enquanto se aconchegavam na cama. E Ruby respondeu Gu, 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 gu. Agora, as coisas de que Alf mais gosta são Primeiro, Ruby Segundo, alienígenas Terceiro, foguetes Quarto, a lua Exatamente nesta ordem E esta foi a nossa história de hoje Minha irmã é um ET Gostaram da história? Deixem o seu like ou inscrevam-se Um grande abraço, meus amigos E até a próxima história Tchau, tchau!